E uma melodia copiada por uma banda de pagode fez com que uma banda de heavy metal fizesse uma acusação de plágio. Jeito rápido de tocar guitarra, bateria pesada, marca de uma das maiores bandas de heavy metal do Brasil, o Angra. Nada a ver com... O Reboletion, o Reboletion. O Parangolé estourou no ano passado com o Reboletion, uma daquelas músicas que animam o verão e a letra gruda na cabeça. Mas quem diria que eles acusariam uma banda de pagode de plágio? O Angra diz que a música Nova Era, gravada em 2001, teve uma melodia copiada pelo Parangolé na música Azevich, gravada pelos baianos em 2006. A semelhança gerou uma discussão entre as bandas pela internet e vários internautas editaram vídeos comparando as duas versões. Veja a versão heavy metal. Agora o pagode. Quem compôs a música do Angra foi o guitarrista Kiko Loureiro. Eu fico feliz do Axé pegar a música nossa, assim como Calcinha Preta já fez e outras bandas de forró. Mas tem que só avisar, pedir autorização, combinar. Na Bahia, o produtor musical do Parangolé explica. Quando estava gravando Azevich, vi um amigo tocando as notas da música do Angra no estúdio. Ele viu esse vídeo, uma videoaula de Kiko Loureiro, que é o guitarrista do Angra. Só que ele não tinha me falado, entendeu? Mas ele também não sabia que era de uma música do Angra. Ele viu na videoaula e me passou. Aí eu peguei e apliquei esse riff na música. E aí depois de quatro anos agora eu fiquei sabendo, nessa polêmica toda, quando eu fui ver o riff era do Angra. E aí